Olá pessoal mais um vídeo de Minecraft aqui. Bom, eu fui tentar fazer uma tentativa de gravação, deu feio, mas vamos continuar a gravação agora. Bom, eu não fiz ferro ainda, aqui meu minério de ferro, vocês podem ver que agora está em português, Minecraft, bem interessante isso. No último update eles deixaram em português, então agora tem como a gente jogar em português, exatamente, ótimo para quem não entende de inglês. Às vezes até eu via alguma coisa que eu não sabia o que era, aí ficava meio trinço. Então, o que eu vou fazer hoje vai ser, como se vira no título, uma fazenda. E eu queria explicar para vocês um vídeo que eu vi de um cara muito interessante. Tipo, ele tinha umas ideias muito inteligentes para a fazenda, assim, para tudo no Minecraft, aliás. ele joga muito bem. Então, eu vou... Bom, não tenho nenhum direito de usar a fazenda dele. Então, eu vou meio que copiar, ensinar para vocês como é que faz ela. Não me lembro exatamente, então... E quem conhece o canal dele não lembra o que eu estou copiando, viu? Apenas um jeito que eu gostei de fazer fazenda e eu vou fazer ele aqui no meu vídeo. Se quiser assistir o canal dele, pode assistir, só que ele é americano. É... Muse... Muse... Não. Muse Minecraft. Minecraft Muse. Alguma coisa assim. Os vídeos são muito interessantes porque ele é bem esperto e conhece bastante o Minecraft. Tipo assim... Uma das ideias dele é você ficar embaixo da água e colocar uma tocha, assim. Só que quando você põe a tocha, ela é destruída. Exatamente assim, ó. Só que quando ela põe, ela já parece um bloco de área em volta. Mas ela é automaticamente destruída. Mas quando você fica em um segundo fora da água, no mesmo segundo, Você já tem um... Uma fala... Uma respiração. Olha... Parece uma conquista. Você tem uma respiração ali. Então... Tipo assim... Quer dizer que você... Ganha uma respiração a toa. Praticamente. Tipo assim... Você ganha... Hum... Eu digo... Você respira melhor. Então... É um jeito de respirar bem fácil. Então a primeira coisa que você tem que fazer para fazer uma fazenda é um balde. E pegar bastante madeira. Espera aí, só um segundo. Uma ovelha. Hum... Devei pegá-la. Ah... Agora quando você pega a lã de uma ovelha... Ela... Realmente ela vai... Crescer de lã de novo. Ela vai abaixar a cabeça na grama. E comer a grama. É bem interessante isso. E bonitinho também. Depois eu mostro para vocês se tiver tempo. Puts. Eu tenho osso. Droga. Eu não tenho osso. Tá. Só pegar a lã dela. Ele vai pegar um osso. E tipo... Crescer um... Um trigo bem rápido. Porque quando você chega com o trigo perto de um animal... Ele se sente atraído. Aí... Assim... Tipo... Ele quer comer o trigo. Aí ele vai te segue. Até você dar o trigo para ele. É bem interessante. Só que... Porque ovelhas são muito raras. Eu queria pegar ela. Para depois ela... Ficar junto comigo. Para mim. Para fazer parte da minha fazenda. Só que eu não tenho. Bullshit. Isso aqui não. Tá. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer uma fazenda. Vou deixar aquela madeira ali. Para economizar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é bastante madeira. Assim. Divide no meio. Para bastante graveto. Primeiro você faz o portão na fazenda. Depois você pega os gravetos. E... Fazer assim. Quando você segura o shift e clica. Ele faz tudo de uma vez. Então você faz bem rápido isso. Simples e fácil. Vamos ficar tipo um logo de... Ligado àqueles... Não pega água. Tipo aqueles... Sei lá. Compre um carro. Simples e rápido. Legal. Hum... Caguei aqui. Se vocês quiserem. Quando fica assim com esse bug. Ele é chato. Porque ele vai ficar tipo puxando sempre por esse meio aqui. Então se eu pego. Põe assim. E gero. Ele tem que colocar um bloco assim ó. Abaixo da água. Aí ele conserta. Ficou um pouco chato. Às vezes fica desnivelado. Às vezes não. Então vou contar o espaço da minha fazenda. Vocês vão ver. O problema é que eu acho que não vou ter vidro. Vou ter que buscar vidro. Então tá. A fazenda vai começar aqui. Sem exceções. Antigamente era bem chato. Quando Minecraft ainda era um bebê. Que... Essas cercas. Elas contavam como um bloco. Então você podia. Só podia chegar até aqui. Agora você pode chegar até aqui ó. Tanto se colocar tipo assim. Ahn. Aqui. Posso passar pelo meio. Antigamente não podia. Então as pessoas aproveitavam esse bug. E deixava bem feio a fazenda. Mas... Agora fica. Meu Deus. Não voltou. Eu vejo a gravação de novo depois. Então vamos lá. Aqui vai ser um caminho que a gente vai passar. Aqui vai ser onde fica o trigo. Aqui vai ser onde fica a água. Deixa eu marcar. Aqui vai ser onde vai o trigo. Aqui a gente vai passar. Trigo. Água. Trigo. Passar. Então aqui termina a cerca. Eu não vou fazer muito grande. Porque eu não tenho espaço. Mas no futuro talvez eu expanda. Expanda. Membro um panda. Passar. Passar. Vocês vão ver como fica fácil e prático a fazenda. Vocês que nunca jogaram Minecraft. Devem me perguntar por que eu preciso de água por perto. Porque quando você põe água perto de uma grama. Que fica. Que ela fica. Que ela fica. Que fala assolada. Não sei o que que diz. Quando você. Passa a inchada na grama. A grama fica pronta para levar. A semente. O que que. Que. Acontece. Fica a água perto dessa grama. Normalmente. Ela fica meio clarinha assim. Tipo. Marrom. Bem claro. De grama. Ixi. Deixa eu voltar para dentro da casa. Marrom bem claro. Mas. Se você colocar água por perto. Ela vai ficar marrom escuro. Por que? Porque ela fica molhada. Tá. Impícifo. Por acaso. É porque ela fica molhada a grama. Então a grama. Ela vai ficar. Tá. Impícifo. Vou colocar em fácil. Sempre que eu tô. Construindo aqui. No mercado. Se tiver. De boa aqui. Pra tipo. Morrer. É. Se preferir de um creeper. Então. É. É. Porque aí. A grama. A grama. Tipo assim. Normalmente. Ela. Se ela. Se ela. Se ela. Molhada. A grama. É mais fácil. Tipo. De ela. Não. 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 Demora mais. Aquecer. O trigo. Precisa de mais terra. É. Mesmo pequenas. Não fica. Fica. Não dá nada. Será que tem. Terra no baú. Tem. Pouca coisa. No baú. Joguei pouco. Eu deixo o lugar bonito Fiquei em terra no inventário Porque a terra não estava indo Não, eu deixo no buraco Rick wins Ah, meu Deus Por loucura O outro eu coloquei bem certinho Esse aqui eu fiz cagada Coloquei só o primeiro O foda é que a gente não alcança 3 blocos A gente alcança 2 Não enxata isso É só jogar a grama Olha a semente Desculpa a árvore Isso vai ter que sair Mas a gente vai pegar essa mente Vai dizendo tchau Para as suas amigas Nossa, nem eu visei para a árvore Que ia matar ela Já era Acabou Agora acabou de verdade Quando tinha muitas dessas graminhas Por perto Tem lugares que você fica tipo Montuado dessas gramas Pega um balde de água E joga Que elas vão embora Elas tipo Explodem Isso é preciso de semente Semente você pega Quebranças Esse aqui está grande Bastante Mais 2 para frente Já está ótimo Bom, como vocês viram no vídeo passado Eu tinha minerado um pouco Mas Como eu estava com um pouco de medo Dos fantasmas Estavam me perseguindo Mentira Então eu acabei não minerando tudo Acabei não jogando Minecraft Porque eu gravo no PC do Cowling Porque meu PC é uma Doster Não aumenta fraps E teria que ter outro fraps Então Foda Então Acabei não minerando de novo Tenho que minerar Talvez depois dessa gravação Que o Cowling Ele me emprestou para sair dele Eu minero tudo Eu nem vou gravar Mas eu minero tudo Você tem que ganhar E aí Com셔서 Eu tô stronger Essa gravação E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Infelizmente tem de quebrar Nossa Ficou feio Pra porra essa merda Tá Tá bonitinho agora Não tá Hum Tô horrível Vamos dormir Quanto tempo de vídeo isso aí deve ter passado Deve ter passado uns 10 minutos já Se eu durmi duas vezes já hoje Passaram uns 10 minutos Olha Tinha uma terra aqui Hum Fogo isso Deixa eu fazê-la Ah esqueci de fazer a pá Eu via que nem que fazia a pá Deixa eu fazer a pá Fazer toda essa madeira aqui Cadê a pedra? Cadê a pedra? Tá aqui É pá ou sua anta Vem pra cá Eu peguei esse Esse mania de comando Será que Assistindo os vídeos do Monark Primeira vez que eu joguei Minecraft Assim um amigo meu me passou O pirata Aí tipo assim Eu era louco pra jogar Eu achava que tipo Era um tipo de jogo De cubos Que você fazia montanhas russas Olha a brisa do inferno Aí eu falei assim Nossa deve ser muito legal Aí eu vi um amigo meu Falei nossa Quem é esse cara? Ele é um cara aí que faz vídeo Ah tá bom então Vou assistir E Era o Monark E eu pensei Que legal os vídeos dele Comecei a assistir Virei fã dele Bem legal os vídeos dele Nada a reclamar Nossa que medo de cair ali Parece que é um fã de poço Que eu vou morrer pra sempre Se liga De longe assim Isso é bem engraçado A história de como eu conheci O vídeo do Monark Porque assim Ele tava na época Que ele tava fazendo Os primeiros vídeos dele Do Nether Não sei se vocês lembram Quando ele entrou no Nether Pela primeira vez Se me engano Eu acho que era na época Que o pessoal entrava Pelo Nether Pela primeira vez Era bem legal Só preciso de dois baldes de água Pra fazer isso aqui Viu galera Vou explicar pra vocês Pega um balde Põe ele aqui Pega Outro balde E põe ele aqui Ele ia ficar só aqui Você pega bem no meio aqui E fica infinito Agora é só pegar e ir colocando Mas então Foi assim que eu conheci o Jus Monark Se não me engano Até essa parte do Virou gelo Ih Caramba Então essa parte de que eu conheci Os vídeos do Monark Era Na época ele tava fazendo Uns trilhos Pro inferno Porque tinha até uma estação Antigamente Que tinha aquele bug lá Quem conhece o Monark Vai lembrar Era bem legal Naquela época Naquela época Tipo assim Eu era Malfanzinho do Do Monark Era bem legal Mas isso Também era meio babaca Então O esquema pra fazer Merda do caralho O esquema pra fazer Essa fazenda É assim Você coloca a pedra Por tudo Por cima dessa Água Só que eu tô com medo Dessa porra Virar Virar gelo Quando eu estiver aqui embaixo Porque assim A água Ela vai continuar Afetando os blocos Porém Não vai atrapalhar eles Eles pegam umas tochas E vai colocando assim Um, dois Um, dois Um, dois Deu perfeitinho Então se eu pegar Isso aqui Falta um espaço Ou não Acho que não Pega o vidro E faz isso aqui Com ele Só que vou ter pouco vidro Infelizmente Eles sacaram a ideia Vou ter que pegar Essas tochas E fazer assim Não Aqui Pra colocar Um vidro aqui No meio Pra não ficar feio Bom Mas eu vou fazer Isso daqui Do lado ali Pra explicar pra vocês Eu tenho pouca semente Também Então eu vou fazer Isso daqui Do lado mesmo Então você vai pegar Estou estudotônico Aquele teste Aquele teste Do que o Coisa de Nerd Estava fazendo Eu fiz Aliás Eu tava vendo Assistindo junto com o Ele Que ele tava assistindo Com a mulher dele E enquanto ela falava Eu não via nada Também Nas coisas Aí depois eu chamei E falei Da uma olhada Por favor Ele O que foi Eu acho que eu sou Doutônico Aí ele via Todos os números Não via nada Ficou mal triste Vocês podem ver Tipo assim Quando a gama Fica clarinha Assim e não tem Nada plantado Ela vai se transformar Nessa grama aqui Ela fica Assim Esse jeito Aqui em cima Aí apesar de Ela se transformar Em grama normal Mas quando ela Tá escura Assim Ela nunca se transforma Só se pisarem Nela Hoje se você pisar Assim e passar por ela Não acontece nada Se você pular em cima Aí até quebra Esses negócios Antigamente não Então é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Opa Mais na semente Quarto vídeo de Minecraft A fazenda Ou fazendinha Não sei como vai ficar O nome do Do vídeo Mas então é isso Fiquem aí Com a musiquinha de final Fiquem aí Com o Terraria Portal Entre outros Eu não sei mais O que vai ficar Os últimos vídeos Acho que Mega Man E Minecraft Não sei Então Quem não assistiu O último vídeo de Minecraft Dá um pulinho No canal Assiste É bem legal Eu minerei Com medo Não poder dar risada Um pouquinho De eu com medo Então É isso Vejam aí Os outros vídeos E Se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei Se vocês Gostaram muito do vídeo Por favor Se vocês gostaram Se inscrevam Se vocês gostaram Muito do canal Divulguem É E se vocês não gostaram Do vídeo Não vá clicando Em gostei Porque Isso é muito Sei lá Muito trollagem Então Comentem no canal Que vocês não gostaram Comentem nos vídeos Que vocês não gostaram Do vídeo Que eu vou estar sempre Consertando o vídeo Vou estar sempre Deixando bem bonitinho Pra vocês gostarem Mais dos nossos vídeos Clicarem em gostei Nos nossos vídeos E amarem nossos vídeos E amarem a mim também Porque eu amo vocês Não mentira Não amo vocês Não conheço vocês Eu não sou Felipe Neto Pelando Desculpa Eu não sou Esse cara Que expressãozinho Não É sério Comentem o vídeo Clique em gostei Se vocês gostaram Não vá clicando Em não gostei Comentem Então é isso Fiquem aqui com Hoje o episódio Vai fazendo E Quando eu crescer Esses negócios Eu vou fazer uns pão Bem delicioso Pessoal Rapidão Estou travando Muito Mais um extra Eu achei Acabei de achar Um baú Tinha semente de melancia Achei aqui Redstone Alguns pães Lápis lazuli Carvão E ferro Bem legal Se acha que Num lugar Você tem Isso aqui Mineshafts Estava cavando aqui E achei isso Se improvisar O que eu achei Nesse baú aqui Bem legal Então é um extra Vai estar Vai estar Bem no finalzinho Do vídeo Quem acompanha o vídeo Até o final Vai saber disso Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.